Música Você que tem filho em casa e gosta de brincar de quebra-cabeça com ele, eu vou apresentar um projeto bem legal para você poder fazer na sua halter laser. Olha só! Isso aqui gente, é um quebra-cabeça feito apenas de MDF 9mm. Ideal para você trabalhar com seu filho a questão da coordenação motora, ajudando ele a montar esse quebra-cabeça. Isso foi feito numa halter 9060 e nesse vídeo eu vou ensinar como realizar esse processo. Vamos à lista de materiais. Você vai precisar de MDF 9mm, goma laca incolor, que é um impermeabilizante, uma lixa, um pincel macio e é claro, uma halter 9060 de 100 watts da Visutec. Uma máquina perfeita para corte de diversos materiais, inclusive MDF 9mm. Abra a máquina e posicione a chapa de MDF 9mm sobre a mesa da halter 9060. E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri Eu não filmei o processo, mas eu fiz aqui também uma peça gravada e cortada espelhada, justamente para que eu possa colar esses 9mm e fazer uma peça um pouco mais grossa, um pouco mais encorpada. Então eu também gravei, cortei, espelhei a peça e fiz o mesmo processo. O processo de gravação e corte é o mesmo. Dando o segmento, após ter conferido todas as peças cortadas e gravadas, nós vamos agora colar essas peças. Eu estou utilizando aqui uma cola branca mesmo, você pode utilizar uma cola que mais lhe agrade, sendo que a cola branca já resolve. Para colar MDF é muito tranquilo. Então nós vamos colar as peças e vamos dar em isso também, vamos dar continuidade aos outros acabamentos. Nós vamos lixar e vamos impermeabilizar com a goma laca. Após ter colado e lixado todas as peças, Agora é a hora de impermeabilizá-las. Com o auxílio do pincel, vá pintando as peças com um impermeabilizante, de maneira a preencher todas elas, inclusive as laterais. Nas laterais da peça, onde o laser passou, aplique bastante impermeabilizante, pois essas partes, elas vão absorver muito mais umidade do que a parte superior do MDF. Então aplique bem uma camada bem generosa, espere secar e aplique novamente para ela ficar bem impermeabilizada. Após aplicar a goma laca em todas as peças, deixe secar bem. Se você quiser, você pode aplicar uma segunda de mão para ter um melhor resultado. As peças tendem a escurecer um pouco, mas elas estão salvas da umidade, evitando assim que a peça se desfaça com mais rapidez. Então está pronto. Deixe secar bem e depois apresente para o seu filho e vá se divertir com o seu filho e sua filha a nova peça que você desenvolveu na sua 9060. Então é isso aí, pessoal. Se você gostou desse vídeo, não esquece, curte, comenta e compartilha, tá? Nós gostamos muito de receber o seu feedback com relação a esse tipo de conteúdo, tá bom? Não esqueça de entrar no nosso site www.multivise.com.br e confira as nossas condições de pagamento e promoções. Converse com um dos nossos consultores e agende uma visita. Eu estou aqui em Belo Horizonte, na rua Bernardo Guimarães, número 1893, aqui no centro de Belo Horizonte, no bairro de Lourdes. Eu estou aguardando a sua visita, tá ok? Muito obrigado e até mais! E aí